Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu sou Piaçom. Você sabe o que é a flor do vinho? Então, nesse vídeo, eu vou te explicar o que é a flor do vinho e também o porquê que aparece. Então, fique ligado aí e a gente já vai começar. A flor do vinho Flor do vinho Então, a flor do vinho é aquela natinha que aparece em cima, ela vai ficar bem em cima ali na superfície do vinho. Normalmente, ali no barril, quando o vinho está lá dentro, dá para enxergar e às vezes acontece de aparecer até na garrafa. Então, é aquela natinha, uma natinha branca. Aquela natinha branca, então, que forma ali na superfície. Eu já deixei de propósito esse vinho, que é uma... Essa era uma uva que estava com uma graduação de açúcar mais baixa, né? E eu não corrigi. Então, aí formou pouco álcool e também eu deixei a garrafa, não enchi bem, deixei bastante ar lá dentro, né? Então, isso propicia a formar a flor do vinho. Aqui, lembra que a gente está falando em vinho natural. É claro que se tivesse aqui uma química aqui dentro, um conservante, uma correção química, não teria formado. Então, a gente está falando aí de vinho natural. Não quer dizer que o vinho estragou, tá? Normalmente, se descarta essa parte de cima ali, essa natinha branca. Provavelmente, a parte de baixo ali, o vinho ainda está bom. Então, essa natinha branca, ela é um acúmulo ali de leveduras, tá? E por que que ela aparece? Isso é comum em vinhos naturais, onde não tenha sido usado química, né? Que não tenha conservante. Mas ele é um indicativo de que a graduação de álcool não está boa, que está muito baixa, né? Porque a graduação correta do álcool no vinho vai ajudar a conservar e não vai permitir que esse acúmulo de leveduras ali aconteça. Então, ali já é um aviso, né? Um aviso natural de que o vinho está precisando de um ajuste, né? Normalmente, você faz um ajuste ali para aumentar a gradação do álcool com um pouco mais de açúcar ali na fermentação. Mas fique tranquilo que não vai ter açúcar no vinho, porque as leveduras, elas vão comer esse açúcar. Então, como eu já expliquei no outro vídeo, depois dá uma olhadinha pela legislação, existe uma técnica de chapitalização, que é uma técnica mundial, onde até 3% pode ser feito de correção, né? Para transformar em álcool e corrigir o açúcar da própria fruta, tá? Para ter uma fermentação perfeita, para que se crie o grau necessário de álcool ali no vinho, que o álcool é importante, porque ele vai ajudar ali na estrutura do vinho, vai ajudar a conservar, vai dar longevidade, né? E ele tem que ter essa graduação ou o vinho estraga, tá? Então, existe na legislação uma correção que pode ser feita de até 3%, veja bem, é bem pouco, é 3%. E essa é uma técnica mundial, é chamada de chapitalização. Inclusive, dizem que a Borgonha, lá na França, não existiria se não fosse essa técnica de correção. Então, em muitos lugares do mundo é feita essa correção, tá? O Brasil também é feito, né? Mas não vai ficar açúcar no vinho, porque as leveduras vão comer esse açúcar e vão transformar em álcool, tá? Aí não vai estar escrito aqui que foi acrescentado açúcar, tá? Porque até 3%, então não é obrigatório pela indústria, pela lei de colocar ali, né? Então, por que que em alguns vinhos está escrito lá que há adição de açúcar? Por exemplo, no vinho suave e também no demisseque. Porque ali existe um residual. Aí sim, aí vai ter um residual de açúcar. Por que que vai ter esse residual? Porque foi acrescentado uma quantia tão grande que as leveduras ali, na hora da fermentação, elas não conseguem comer todo esse açúcar para transformar em álcool. Então, vai ficar ali um resíduo. Então, esse vinho, sim, ele vai ter que, né? Vai ter que estar escrito ali no rótulo que há essa adição, tá? Então, o vinho suave vai ter essa adição mais alta e o demisseque, que é um vinho meio seco, vai ter uma adição mais baixa, mas com certeza acima dos 3% que eu já falei, tá? Se falando em vinho suave, existem vinhos suaves que são suaves mesmo, que não há adição de açúcar, né? Esses vinhos são mais comuns na Europa. Aí é o excesso de açúcar da própria fruta, tá? Ou também a leveza da uva, né? Porque a uva que tem muito tanino, né? Ela não vai dar um vinho suave, né? Porque a estrutura ali de taninos na casca ali, ela é muito grande, tá? E também tem os vinhos meio secos, também de forma que não vai o açúcar, tá? Então, a pessoa fala, ah, mas esse açúcar vai me fazer mal e tal. É claro que o açúcar do vinho suave pode me fazer mal, se você não é tolerante ao açúcar, pode fazer. O vinho bem seco também pode me fazer mal. Mas o vinho seco, onde foi usado uma pequena percentagem, normalmente 1%, 2% até 3%, as leveduras vão comer esse açúcar e não vai ter problema, né? Quem bebe esse vinho não vai ter problema, né? de ingestão de açúcar, tá? Então, a flor do vinho, existe um ponto positivo e o negativo. O negativo é que o vinho vai precisar de um ajuste, né? Para que ele tenha longevidade. E o ponto positivo é que é um indicativo de que não há química, que não foi utilizado química ali no vinho, tá? Essa natinha, então, ela vai ocorrer na situação de falta de álcool, de graduação correta do álcool. E também pode acontecer em barris que ficam no espaço vazio ali dentro, porque tem que estar sempre cheio, né? Ou outro recipiente que o vinho estiver guardado, se ficar muito espaço ali dentro, vai ficar um arzinho, fica muito oxigênio, também vai contribuir para que apareça isso, tá? Então, normalmente, a flor do vinho corre em vinhos naturais, tá? Mas não se assuste aí quem faz vinho, né? Que não é um indicativo de que o vinho estragou. O vinho só está te avisando, né? Que precisa de um ajuste, que algo não está perfeito, tá? Espero que você tenha gostado. Veja se você está inscrito no canal, Dá uma conferida. Porque agora o YouTube parece que está desescrevendo ali quem não olha muito com frequência, né? E não esquece do meu joinha, que isso me ajuda bastante. E divulgue também com seus amigos aí, que é um assunto legal, né? Esse do vinho. Muita gente não tem, não sabe, né? Dessa... 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 A flor do vinho, né? Que é uma coisa interessante. Então, um grande abraço para você, muita saúde, e vejo você na próxima! Música... Música... Amém.